Eu me lembro O dia em que eu aqui cheguei Foi tudo como eu sonhei Meu sonho eu realizei Consegui com uma canção Me tornar um campeão Tudo que aconteceu Deus prometeu Agora é meu Sentimentos, emoções Não vou me esquecer A hora em que eu puder cantar Pra você então ver Que o meu sonho aconteceu Dia e noite a minha alma sofreu Muitos diziam que iria acabar Mas a fé em mim ninguém podia matar A minha história não termina aqui Deus me conhece Sabe o melhor pra mim Tenho que cantar Mesmo se eu chorar Pois entre as lágrimas Minha voz irá soar Eu me lembro O dia em que eu aqui cheguei Foi tudo como eu sonhei Um sonho eu realizei Consegui com uma canção Tornar-me campeão Tornar-me campeão Tudo que aconteceu Deus prometeu Agora é meu Agora é meu Sentimentos, emoções Não vou me esquecer A hora em que eu puder cantar Pra você então ver Que o meu sonho aconteceu Que o meu sonho aconteceu Dia e noite a minha alma sofreu Muitos diziam que iria acabar Mas a fé em mim ninguém podia matar A minha história não termina aqui Deus me conhece Sabe o melhor pra mim Tenho que cantar Mesmo se eu chorar Mesmo se eu chorar Pois entre as lágrimas Ai, o meu sonho aconteceu Dia e noite a minha alma sofreu Muitos diziam que iria acabar Mas a fé em mim ninguém podia matar A minha história não termina aqui Deus me conhece Sabe o melhor pra mim Tenho que cantar Mesmo se eu chorar Pois entre as lágrimas Minha voz irá soar Minha voz irá soar Minha voz irá soar Minha voz e me touching Missão Minha voz Fica Se a graça Pedirão Me ardendo